Fala, meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo hoje, uma small cap promissora pra 2021. Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre ela, mas a gente antes de tudo vai falar, não é recomendação de compra, tá bom, meu amor? Aqui a gente tem um caráter educativo, a gente traz aí o que os especialistas analistas apresentam de fato da empresa. Qual é essa small cap para 2021? André Dias, você sabe qual é? Eu não sei ainda, tô curioso. Pessoal, é a Energias do Brasil, EDP Energias do Brasil, S.A. Vamos colocar pra vocês aí na sigla, na tela, ENBR3. Pessoal, a Energias do Brasil é uma holding brasileira que ela faz a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A empresa tem valor de 11,16 bi de mercado e está presente em 11 estados. Mas antes de tudo, o que você vai fazer aí? Você vai curtir o nosso vídeo porque não custa nada, você é uma pessoa maravilhosa, curte o nosso vídeo pra que a gente traga mais informações, pra que o YouTube entenda que o nosso canal é de importância. Certo, pessoal? Agora vamos seguir aqui. Vocês sabem que eu gosto, eu sempre comento, que eu gosto do setor de eletricidade. Por quê? É um setor perene, ninguém fica sem eletricidade. É algo que mesmo a crise, mesmo em dificuldades, é um setor que se segura mais, oscila mais, oscila menos, perdão, porque todo mundo precisa de eletricidade. Então eu trouxe alguns números da Energias do Brasil pra você. Uma das coisas que eu achei importante e achei um fato relevante que eu trouxe pra vocês é que a partir de 2021, 50% do lucro dela para os acionistas através de proventos. E isso é algo muito nota 10. Eu sempre falo pra vocês avaliarem os números da empresa, os relatórios trimestrais, pra que vocês saibam, meu amor, qual empresa você quer ser sócio ou sócia. E por isso eu trouxe aqui os resultados do terceiro tri da Energias do Brasil. A Energias do Brasil, ela registrou um lucro líquido de R$ 299,772 milhões. Teve uma queda de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado. EBITDA também teve queda de 10,2% em comparação ao período julho-setembro de 2019, registrando R$ 699,408 milhões. Margem EBITDA foi de R$ 590,144 milhões. Teve uma alta de 19,4% em relação ao mesmo período do ano passado, que tinha sido de R$ 494,315 milhões. Dívida líquida, que é importante saber, ela teve aí 5,8 bi, teve uma alta de 4,4%. E CAPEX, ou CAPEX, tanto faz, meu amor, o jeito que você fala, de R$ 477,512 milhões, teve uma queda de 15% em relação ao julho-setembro do ano passado. Volta para mim, menino de ouro. Gente, todas as empresas sofreram com a pandemia. A de eletricidade sofre menos, por quê? Porque é um setor perente. Mas também sofrem, né? Por quê? Fecham as lojas, fecham centros comerciais, enfim. As pessoas fecham o comércio e elas usam menos eletricidade. É natural que isso aconteça. E as elétricas também sentiram, mas sentem menos que outros setores mais voláteis. A Energia do Brasil, ela tem 1.447 quilômetros de linhas de transmissão. Porém, 187 só que estão aí funcionando. Por quê? As outras estão em construção. Ou seja, quando as restantes das linhas de transmissão, que são mais 1.254, começarem a funcionar também, vai aumentar a transmissão, vai aumentar o nível de transmissão da empresa em pelo menos seis vezes. Ou seja, ela ainda tem muitas linhas de transmissão para começarem a funcionar. E transmissão é um setor na eletricidade que dá dinheiro. Outro fato relevante que eu acho importante, meu amor, é que a Energia do Brasil, ela fez uma união com a Embraer para fabricar um avião elétrico. Um avião que tem tecnologia aí de armazenamento de energia e que eles pretendem colocar para funcionar o primeiro voo em 2021. E a gente também trouxe para você, meu amor, alguns indicadores fundamentalistas que são importantes, atualizados para você dar uma olhadinha aí. Vamos lá? Põe na tela, por favor, menino de ouro. Olha só, PL 8,60, P sobre EBIT 4,83, LPA 2,15, ROIC 9,03, liquidez corrente 1,09, margem líquida 8,84%, PVP 1,14, de dividend yield entregou nos últimos 12 meses 3,16%, VPA 16,28, ROE 13,23, dívida bruta dividido pelo patrimônio 0,92, margem bruta 20,09. Então, o que você aí acha? Eu, Carol, particularmente, não é recomendação, tenho, coloquei a Energia do Brasil na carteira, porque eu acredito nela, acho que é uma empresa que sim, mesmo com os resultados que foram aí negativos, eu acredito nela e acho que ela vai se recuperar. Agora, e você aí, comenta aqui comigo no vídeo, você já investe em Energia do Brasil? Já conhecia a empresa? O que você acha, tá bom? Porque aqui, esse canal é pra você, meu amor, a gente faz isso aqui pra você. É ou não é, Catoj? É, todos pra vocês. É horas de estudo e tudo mais, mas a gente traz com amor e carinho. Beleza, meu amor? Beleza, meu amor? Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.